Pois é, meus amigos, chegou ao fim o asilo de Julian Assange na Embaixada do Equador. O presidente Lenin Moreno rompeu o acordo de asilo dado ao fundador do ICLICS, que ficou sete anos na Embaixada do Equador em Londres. Assange é procurado pela polícia dos Estados Unidos, da Inglaterra também, em outros países, e tem agora sua vida bastante complicada. A matéria está aqui no RT News, que diz o seguinte, este 11 de abril, hoje, no 11 de abril, o Equador tomou a decisão de retirar o asilo diplomático do ativista Julian Assange, fundador do ICLICS. O presidente equatoriano Lenin Moreno disse que Assange violou demasiadas vezes o acordo de convivência para garantir a sua permanência na Embaixada do Equador em Londres. Assange estava refugiado no edifício diplomático desde junho de 2012, quando Quito lhe proporcionou asilo político para evitar que fosse extraditado à Suécia por uma ordem de prisão com a acusação de um suposto caso de violência sexual. O fundador do ICLICS opina que desde a Suécia o extraditariam, da Suécia o extraditariam aos Estados Unidos, onde pode até enfrentar pena de morte pelos documentos sigilosos postados no ICLICS, que é considerado como traição. Entretanto, o ministro do interior britânico, Sajid Javid, assegurou que o jornalista de origem australiana enfrentará a justiça em território britânico. Durante seu pronunciamento oficial, Lenin Moreno assegurou ter colocado uma condição específica para a prisão de Assange. disse ele, solicitei a Grã-Bretanha a garantia de que o senhor Assange não seria entregue em extradição a um país onde possa sofrer tortura e pena de morte. Pois bem, aqui está o momento da prisão do fundador do ICLICS. que o senhor Assange é isso aí. Até depois, amigos.